Os partidos da base do governo reafirmaram seu apoio às ações em favor da recuperação da educação do Estado. Os aliados anunciaram a reserva de 500 milhões de orçamento de 2012 para o cumprimento do piso nacional do magistério. O governo é festando o primeiro ano pela educação, pela recuperação da educação do Estado do Rio Grande do Sul, como o governo do senhor Tarso Gelo. Nós estamos aqui para afirmar que as medidas tomadas pelo governo em relação à educação do magistério têm um total apoio à solidariedade das nossas bancadas. São políticas corretas de recuperação salarial dos professores e também de medidas necessárias do ponto de vista pedagógico e da estrutura do ciclo cultural, da estrutura do ensino médio, que há muito tempo são reivindicadas pela sociedade não, em especial a reforma do ensino médio. Essas políticas nós entendemos que sinalizam qual é a relação do governo, das nossas bancadas, com a educação, com o magistério. Acabamos de aprovar aqui na Comissão de Finanças e do Orçamento um reajuste para o ano que vem de 1 bilhão e 100 milhões a mais para a educação. 1 bilhão e 100 milhões a mais. E uma parte considerável disso, 400 milhões, que hoje na manhã, lá no Palácio, o governador nos autorizou, inclusive, a que nós tomássemos medidas no sentido de, se possível, ainda antes da votação em plenário, colocássemos mais 100 milhões à disposição do recurso destinado ao pagamento do piso nacional ao magistério. E queremos que os professores reflitam em relação à semana de amanhã. Achamos que o governo vai ter os sinais mais insuficientes de que somos outro momento, outro governo, outra relação com a categoria e com a educação e que o governo merece ter o crédito por parte do magistério e da sua entidade sindical para continuarmos evoluindo e melhorando, principalmente, os recursos para a educação. Nós buscamos, acima de tudo, o entendimento do Pai do Cipédio, de restabelecer o diálogo, de conversar e, inclusive, as mudanças também, que são propostas, enfim, no ensino médio, podem ser discutidas, podem ser batidas e podem se avançar acima de tudo nesta que é um grande sonho dos professores, que é a questão do piso nacional. Nós acreditamos que é possível, precisamos avançar, mas é importante o CPEX ter também a noção de que uma greve agora seria muito prejudicial à sociedade gaúcha de um modo geral. Então, a gente faz esse apelo para o CPEX para se manter o debate, para se manter o diálogo e para construir, quem sabe, lá no futuro, esse piso nacional. Nunca houve interrupção da negociação. Quem está interrompendo, chamando uma greve é o CPEX e nós esperamos que haja uma reflexão sobre essa atitude do CPEX. Nós estamos estranhando a base aliada, lamenta essa atitude do CPEX que rompe com a negociação. A atitude de greve nos surpreende porque várias pautas já foram atendidas, como as promoções, as reivindicações de carreira que são apontadas ao longo da história do magistério. Então, as reformas das escolas, a estrutura das escolas e todo o percentual também destinado à educação, que era 25% do orçamento, agora passa para 28%. São atitudes concretas com recursos destinados para a educação em apenas um ano.